A sua vida é a única Bíblia que as pessoas possam ler lá fora. Uma ótima segunda-feira, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, estaremos falando hoje sobre Daniel, esse personagem da Bíblia que deve inspirar-nos a mim, a você e a você jovem principalmente, inspirar porque ele foi o verdadeiro patearca. A Bíblia diz aqui em 1 Daniel, versículo 8, E Daniel acedou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunuco que lhes concedesse a não se contaminar. É interessante, é interessante porque a escritura seguinte, ele fala que o eunuco se apavorou e dizendo que ele correria risco de vida se não desse a comida do rei para eles. E qual o motivo que ele colocaria sua cabeça em jogo para fazer o pedido de Daniel? Agora, o eunuco confiou em Daniel, o eunuco ele fez o que Daniel pediu. Agora, Daniel, ele tinha a confiança do eunuco, Daniel tinha testemunho correto naquele lugar a qual trouxe confiança do eunuco a deixar de dar a comida do rei e a bebida do rei que era uma ordem real. Então, ele confiou em Daniel. Agora, essa confiança, ela veio acoplada de um testemunho. Ela veio acoplada de uma vida correta de Daniel. Caso contrário, o eunuco não obedeceria, não falia a vontade de Daniel. Porém, eu quero chamar a atenção a você que, assim, como Daniel era uma bíblia lida ali na Babilônia, de testemunho, é você, meu irmão, eu, jovem, você deve ser a única bíblia lida que muita gente possa ler lá fora, com seu testemunho. É claro, Daniel propôs o seu coração. O Mombrana, ele chega a dizer que Daniel, ele esteve ali, na Babilônia, por 68 anos. 68 anos cativo. 68 anos em terra estranha. 68 anos sem ter uma igreja. 68 anos sem ir ao culto. 68 anos sem escutar o sermão. 68 anos sem ter companheirismo com a sua igreja. Exceto a três jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam ali. Mas detalhe, eles viviam em partes diferentes do reino. Eles não se viam. Está entendendo? Porém, 68 anos entre os pagãos. E ainda assim tinha vitória. O profeta chega a dizer, nós não podemos permanecer uma hora. Ele teve 68 anos testificando ali. Ele propôs o seu coração. Ele orava em secreto. O profeta chega e dizia sim. E ele esteve ali sem o batismo do Espírito Santo. Sem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Somente com o sacrifício de animais, de bode. E ele fazia isso em secreto. Não podiam ver ele fazendo isso. Mas ele adorava a Deus. Ele orava três vezes ao dia. Ele mantinha contato com Deus. E é isso que eu quero chamar a atenção de você. Que Daniel não precisava de uma igreja para ser uma igreja. Ele era uma igreja. Ele não precisava de culto de louvor para louvar a Deus. Ele louvava a Deus. Ele não precisava de um culto de oração para ele poder orar. Ele fazia seus cultos de oração em secreto. Ele fazia seu culto de adoração. E é isso que eu chamo a atenção de você, meu irmão e minha irmã. Amanhã nós vamos continuar nesse mesmo assunto. Agora lembre-se. A sua vida é a única Bíblia que muita gente está vendo lá fora. Deus te abençoe. Tenha uma ótima segunda-feira. Eu sou o pastor Creve Caetano.